Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova do Cefar de Minas Gerais. Separamos a parte de exatas em três partes, tá legal? Para ficar suave, vai ter uma correção para raciocínio lógico, vai ter uma correção para estatística e vai ter uma correção para matemática financeira, beleza? E essas partes, assim que corrigidas, obviamente, vão estar aqui na descrição do vídeo. Legal? Não adianta a gente colocar aqui um vídeo muito extenso, senão vai confundir os assuntos e na nossa visão não vai ficar muito legal. Por isso que nós separamos. Hoje faremos a correção da parte de matemática financeira, beleza? Então, família, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, para cima deles. Vamos lá. Começando aqui o pagode, sem quiri-quiri-corococó. Vamos lá. Indo direto ao ponto. Olha aí a primeira questão na tela. Primeira coisa que você vai fazer na questão, família. Agora, cabeça de gelo. Presta atenção no tio Marcão. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, sublinhar para interpretar. Repetindo, sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Método 250 neles. Um financiamento habitacional no valor de R$ 40 mil será quitado em 25 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira delas um mês após a data da contratação, com uma taxa de exuros efetiva de 2% ao mês. O sistema de amortização utilizado, fosse o francês, o valor de cada uma das prestações seria de R$ 2.048,82. Entretanto, o sistema utilizado para quitação desse empréstimo será o misto, o SAM. O valor da segunda prestação será de... Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, interpretando, analisando, ficou claro para a gente que o sistema de amortização que será usado é o sistema misto, é o SAM. Ficou muito claro isso para a gente. Então, esse é o assunto da questão. Sistema de amortização misto, o SAM. Beleza. E nessa questão, ele está querendo saber o quê? Ele está querendo saber o valor da segunda prestação. Beleza. Já interpretei a questão. Primeira etapa cumprida. Já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método. Técnica R. Então, de tanto você estudar, revisar e estudar esse assunto no nosso curso, você já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão, eu tenho que usar a média. Eu tenho que usar a média. Para achar o valor dessa prestação no sistema misto, eu tenho que usar a média. Como assim, Marcão? Vamos lá. O nome já é bem sugestivo. Sistema de amortização misto. Ou seja, sistema de amortização misto. Por que tem esse nome? Porque temos aqui o sistema SAC e o sistema SAF, que é o sistema francês. Ou seja, cada prestação do sistema misto, ele é obtido através da média. Entre a prestação do sistema SAC e a prestação do sistema SAF. Ou seja, colocando no papel, segunda prestação do sistema misto vai ser igual à média. Vai ser igual à segunda prestação do sistema SAF, mais a segunda prestação do sistema SAF. Isso tudo dividido por 2. Então, para matar o problema, indo direto ao ponto, eu preciso da segunda prestação do sistema SAF. Por que? A segunda prestação do sistema SAF, eu já tenho. Por que? Qual é a característica da tabela SAF, da tabela PRAIS, perdão, do sistema francês de amortização? As prestações são constantes. Então, a segunda prestação do sistema francês, eu já tenho. É 2.048,82. Porque as prestações são constantes. Então, para matar o problema, eu preciso só achar a segunda prestação do sistema SAF. E como é que a gente vai achar, vai encontrar essa segunda prestação? Montando aqui a tabelinha. Deixa eu sair daqui para ter espaço. Vamos lá. Montando aqui a nossa tabelinha. Ó. N. P. A. J. S. D. 0. 1. 2. Como começou a pagar um mês após, então não teve nada no ato. Então, o saldo devedor dele hoje é de R$ 40.000. Legal. Como é que começa aqui o pagode no sistema SAF? Na tabela SAF? Primeira coisa que a gente vai encontrar é a amortização. A amortização é o saldo devedor. Para encontrar a amortização, basta você pegar o saldo devedor e dividir pelo número de prestações. Porque as amortizações são constantes. Sistema SAF. Sistema de amortização constante. Então, para encontrar a amortização, é só você pegar o saldo devedor e dividir pelo número de prestações. Isso daí vai dar R$ 1.600. Então, eu já sei que ele amortizou cada período R$ 1.600. Só que eu quero a segunda prestação. Então, eu já vou direto ao ponto. Por quê? Para achar a segunda prestação, eu preciso dos juros. E como se calcula os juros? Os juros é o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, basta eu atualizar aqui o saldo devedor. Como é que eu atualizo o saldo devedor? Saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Então, para saber o saldo devedor no primeiro período, basta eu diminuir ali. Aí é só seguir a receitinha de bolo. R$ 40.000. R$ 1.000 menos R$ 1.600. Isso aí vai dar, na minha quantia aqui, R$ 38.400. Agora sim, tem como eu encontrar os juros dois. Como é que eu vou encontrar os juros dois? Juros é o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, é só pegar 2% de R$ 38.400. É uma receitinha de bolo. Regra geral para fazer esse cálculo aqui. Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Então, 2 vezes R$ 384 vai dar R$ 768. Então, esses foram os juros pagos na segunda prestação. Então, se eu tenho os juros e tenho a amortização, eu tenho a prestação. Quem é a prestação? A prestação é os juros mais a amortização. Então, se eu somar aqui esses carinhas, eu tenho o valor da prestação. R$ 1.600 mais R$ 768 vai dar R$ 2.368. Agora sim, eu vou dar o fatality na questão. Eu já tenho ali o valor da segunda prestação. Então, a segunda prestação no sistema misto vai ser igual a R$ 2.368 mais R$ 2.048,82 dividido por 2. Aí tem que estar em dia com a matemática básica, a quantia de padaria. Somando ali vai dar R$ 4.416,32. Deixa eu até somar aqui R$ 82,00. R$ 82,00 dividido por 2. Deixa eu até conferir aqui. R$ 1.368. R$ 2.048,82 mais R$ 2.048,82. Isso mesmo. Dividido, né? Isso aí dividido por 2. Vai dar R$ 2.208,41. Legal? Olhando ali as opções, gabarito, letra B de bola. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, questãozinha, né? Muito tranquila. Não vi muita dificuldade nessa questão. Ele já deu ali a prestação do sistema SAF. Só faltou encontrar a prestação do SAC, que é muito tranquilo, né? Só seguir ali a receitinha de bolo que a gente encontra. Seguindo ali o B a bar, você encontra. Depois é só fazer a média e correr para o abraço. Legal? Então, sistema misto. É só você lembrar o quê? Da média. Sistema mídio. Sistema misto, né? Sinônimo de média. Beleza? Então, primeira questão está aí. Foi para a conta. Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 2.50 neles. Então, a primeira coisa é interpretar. Então, vamos lá. Uma aplicação tem rendimento líquido de 40% sobre o ganho obtido nessa operação. Índice de imposto foi de 20%. Dado que a inflação acumulada no período foi de 10%, o ganho real dessa aplicação foi de... Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Analisar a questão. Então, analisando aqui a questão, é uma questão sobre estudo das taxas, tá? Taxa real, taxa aparente e taxa de inflação. Essas três taxas andam juntas, tá? Então, analisando, analisando, é uma questão sobre estudo das taxas. E nessa questão, ele está querendo saber o quê? O ganho real. Em outras palavras, ele está querendo saber o valor da taxa real. Beleza. Já analisei, já interpretei. Já tem aí metade da questão. Por isso que é método dos 50. Eu já tenho metade da questão. Por quê? Eu já tenho um direcionamento. Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Legal. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica. Então, os nossos alunos, né? Os nossos alunos que fazem parte do grupo dos 5%, de tanto o cara estudar, de tanto o cara revisar, de tanto o cara exercitar, ele já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão de estudo das taxas, eu tenho que usar a fórmula. Aí não adianta ficar romantizando a parada. Tem que usar a fórmula. E qual é a fórmula, Marcão? Passa a visão aí para a gente. Vamos lá. Fator real é igual a fator aparente sobre fator de inflação. Então, para matar a questão, eu preciso só encontrar o fator aparente. Só que para encontrar o fator, eu preciso da taxa. Só que para encontrar a taxa aparente, o valor exato dela, eu tenho que tirar esse imposto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou calcular aqui o valor que eu tenho que tirar. Foi 20% de imposto. Então, eu vou calcular aqui. 20% de 40. 20% de 40. Como é que eu faço essa continha? Regra geral. Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Então, está aqui. Pou. Pou. Multiplicando aqui o que sobrou, vai dar 8%. Então, esse é o valor que eu tenho que descontar ali. Então, a taxa aparente vai ser 40. Vai ser igual a 40 menos 8. 40 menos 8 vai dar 32. Então, esse é o valor da taxa aparente. Agora, um abraço. Por quê? Eu já tenho a taxa aparente e já tenho a taxa de inflação. Então, já tem como montar a fórmula. Vamos lá. Taxa aparente, 32. Então, o fator aparente vai ser igual a 100 mais a taxa. Ou seja, 100 mais 32. 100 mais 32 vai dar 132%. Só que na fórmula, eu tenho que colocar a forma decimal. Então, para encontrar a forma decimal, é só você voltar duas casas. Então, o valor que eu vou usar na fórmula não é 132%. É 1,32. Beleza? Então, para achar o fator, é mais fácil você fazer assim, dessa maneira que eu estou te explicando. Eu sei que são anos de sofrimento. Você nunca viu isso. Só que assim é mais fácil. Deixa para passar para o decimal no final. Fica muito mais fácil. Taxa de inflação. Taxa de inflação. Taxa de inflação. Taxa de inflação. É de 10%. Não é isso? Fator de inflação. Vai ser 100 mais 10. Só não inventar. 100 mais 10 vai dar 110. E 10, não é isso? 110%, que é a mesma coisa que 1,10. É só você voltar duas casas. Aí, um abraço. Aplicando ali a fórmula, eu obtenho o resultado. Fator real vai ser igual ao fator de inflação, 1,32. Perdão, vai ser igual ao fator aparente. É o inimigo agindo, né? Dividido pelo fator de inflação, que é 1,10. Isso aí vai dar 1,2. Esse é o valor do fator real, 1,2. Só que eu não quero o fator real. Eu quero a taxa real. E, para encontrar a taxa, é só pegar o fator e subtrair de 1. A taxa é sempre o fator menos 1. Então, 1,2 menos 1 vai dar 0,2. Deixa eu até voltar aqui para o meu cantinho. Vai dar 0,2. E 0,2 é a mesma coisa que 20%. É só você multiplicar por 100. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, mais uma para a conta. Vamos lá. Próxima questão na tela. Essa daí foi a mais difícil da prova, né? Na verdade, ela foi a mais trabalhosa, né? A questão mais trabalhosa. Vamos lá. Começando aqui o pagode. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Um empréstimo, no valor de 92.820, deverá ser pago em quatro prestações iguais e consecutivas. Sendo a primeira delas, paga um ano após a liberação do crédito. Então, aqui ficou muito claro que ele está utilizando o sistema de amortização francês, né? Prestações constantes, beleza. O credor cobra uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. A primeira das prestações foi paga na data contratada. No momento do pagamento da segunda, o devedor decide não apenas pagá-las, mas também antecipar todas as futuras prestações. Para quitar a dívida nesta data, ou seja, na data 2, foi feito um pagamento único de... Ah, ele te deu aqui alguns valores, né? Vamos lá. Analisando aqui a questão, como eu falei, é uma questão sobre o sistema de amortização francês. É o SAF. Ou tabela price, que é a mesma coisa. Legal. E ele está querendo saber o quê? O valor da quitação da dívida na data 2. É isso que ele está perguntando para você. O valor da quitação da dívida na data 2. Legal. Já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Para resolver essa questão, eu vou montar aqui a tabela price. Eu vou montar aqui a tabela price. Tá legal? Eu vou montar aqui a tabela price. Só que para montar a tabela price, eu preciso da prestação. E como é que eu encontro essa prestação? Aí eu tenho que usar a fórmula. Ó. Valor do empréstimo é igual a prestação vezes o ANI. Marcão, o que é esse ANI? É o fator do valor atual. Tá legal? É o que vai corrigir ali o dinheiro. Beleza? Então, aplicando aqui a fórmula, né? Eu, para aplicar aqui a fórmula, eu preciso desse ANI. O que significa esse N? O que significa esse I? Vários alunos perguntam isso, né? O N representa o número de prestações. E o I representa a taxa. Então, qual é o significado disso aqui? Eu quero saber o fator de quatro prestações à taxa de 10%. É isso que eu quero descobrir. O fator de quatro prestações, tá? Para a taxa de 10%. A fórmula é essa daqui, ó. Vou colocar até aqui em cima a formulazinha. ANI, ó. A fórmula é essa daqui, ó. A fórmula é meio monstruosa. 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N vezes I. Então, montando ali a fórmula, ficaria 1,1 à quarta menos 1 sobre 1,1 à quarta vezes 0,1. Aí, família, o que eu vou fazer? Eu vou já substituir isso na fórmula. Por isso que eu falei que a questão é trabalhosa. É de empréstimo. Então, vai ficar 92.820 é igual a P vezes aquele carinha ali, né? Só que ali, ó, você já tem esse valor. Ó, 1,1 elevado a quarta é 1.4641. Então, substituindo, ó, 1,4641. Então, 1,4641 menos 1 vai dar 0,4641. Aqui embaixo, ficaríamos com 1,4641 vezes 0,1. Engole o choro e se embora. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar esse carinha aqui, ó, pro outro lado, né? Vou passar esse fator multiplicativo pro outro lado. Passando pro outro lado e fazendo essa continha, né? Aí, eu deixo isso com você. Tem que estar em dia com a matemática básica. Vai dar esse monstrinho aqui, ó. Vai dar 1,3589.7762. Isso é igual a P vezes 0,4641. Fazendo ali a divisão 1,3589.7762 dividido por 0,4641. Isso aí vai dar vai dar 2,9282. 29.282. Agora sim, tem como eu resolver a questão, tá? Só que antes de eu resolver, eu vou trocar uma ideia com vocês, ó. Eu vou criar aqui a linha do tempo pra você entender o que o tio Marcão vai fazer, ó. Eu não vou seguir o que o problema falou. O que o problema falou foi o seguinte, ó. Tá aqui o valor da dívida, 92,820. E tá aqui os pagamentos, ó. Foram 4 pagamentos, né? Aí o que o problema tá falando pra gente fazer, né? Segundo a direção da questão. O que a questão tá pedindo? Ela falou o seguinte, ó. Que o cara pagou a primeira. O cara pagou a primeira. Só que ele quer que o cara faça o seguinte. Ele tá pedindo pro cara que tá a dívida aqui na data 2. Ele vai pagar a segunda prestação. Ele vai pagar a segunda prestação. E vai antecipar essas duas. Beleza? Ele vai pagar a segunda prestação. E vai antecipar aquelas duas. Então, como ficaria aquilo ali, né? Ficaria 29 mil. 282 mais 29.282 dividido por 1.1 mais 29.282 dividido por 1.1 elevado a 2. Eu chegaria na resposta. Se eu fizesse isso. Tá errado? Não. Só que eu acho mais fácil usar a tabela. O que que eu pensei aqui, ó. Que vai dar a mesma coisa. Ó. O que que eu vou fazer aqui, ó. Só pra você entender a parada. A ideia é a seguinte. Ele quer a quitação da dívida na data 2. Só que eu posso ir por outro caminho. O que que eu vou fazer? Eu vou montar a tabela price. E vou encontrar aqui na data 1 o saldo devedor desse empréstimo. Eu vou pagar a primeira prestação e vou ver o saldo devedor dessa dívida. Quanto o cara ficou devendo ali com o pagamento da primeira. O que que eu vou fazer com esse saldo devedor? Eu vou capitalizar ele um período. A taxa de 10%. Isso aqui vai me dar menos trabalho e eu consigo matar a questão mais rápido. Sem fazer aquelas contas malucas ali da descapitalização, né. Da equivalência financeira. Então, vamos lá. Colocando aqui em prática colocando aqui em prática o que eu falei. Ó, vou montar aqui a tabela. N P N P A J S D 0 1 2 Que eu quero que tá, né. Na segunda Né. Na segunda prestação ali, né. Na data 2. Só que na verdade eu vou até a data 1. Ó, olha o que eu vou fazer aqui no talento, ó. A dívida tá aqui, ó. 92.820, não é isso? 92.820. Aí eu já sei a prestação. A prestação ficou em 29.282. 29.282. Para atualizar o saldo, eu preciso da amortização. Porque saldo atual é saldo anterior menos a amortização. E para encontrar a amortização, eu preciso dos juros. Então, juros 1 Então, juros 1 Juros 1 Vai ser o saldo devedor anterior Vezes a taxa A taxa é de 10%. Então, eu vou pegar 10% De 92.820 Isso aqui vai dar 9.282 Então, esse é o valor dos juros 9.282 Quem é a amortização da primeira prestação? Vai ser a prestação 29.282 Menos os juros 9.282 Fazendo aqui a quantia De padaria Isso aqui vai dar 20.000 Isso aqui vai dar 20.000 E é exatamente O que eu preciso Porque saldo atual É o saldo anterior Menos a amortização Então, 9.200 92.820 Menos 20.000 Vai dar 72.820 É isso aqui que eu preciso Para matar a questão Com o pagamento Da primeira prestação Eu ainda fiquei devendo 72.820 Como ele quer a quitação Na data 2 É só eu capitalizar Esse dinheiro um período Ou seja Jogar aqui mais 10% Então, eu vou pegar aqui 10% De 72.820 Isso aqui vai dar 7.282 Para saber o valor É só eu somar 72.820 Mais 7.282 Mais 7.282 Isso aí vai dar 80.102 Então, ele pagaria aqui Quitando, né? Ele pagaria 80.102 Olhando lá As opções Gabarito Letra D E essa Foi a nossa Última Questãozinha Ah, Marco Não acredito Mas Se você está se preparando Se você Quer ser aprovado No concurso Da Receita Federal Está aqui, ó Matricule-se Agora mesmo No nosso curso específico Se você quer aprender Mais macetes Iguais a esse Matricule-se Agora mesmo No nosso curso Olha o que nós oferecemos Oferecemos um curso Completo De raciocínio lógico De acordo com o edital Da Receita Um curso de matemática De acordo Com o edital Da Receita De matemática básica Para você relembrar Essas continhas Um curso completo De matemática Um curso completo De estatística E o mais importante O suporte Tira a dúvida Do aluno E mais Cinco bônus exclusivos Você vai levar aí O bônus 1 Um curso de exercícios Da FGV Bônus 2 Uma apostila De raciocínio lógico Com 173 questões Bônus 3 Um cronograma Do zero Ao gabarito Em apenas 10 semanas A Receita Bônus 4 Correção De provas Da banca FGV Das exatas Que cai na receita Matricule-se Agora mesmo No nosso curso Pode pular o muro Que vamos te receber De braços abertos Porque aqui Você aprende Para ser aprovado Você vai Conseguir a sua aprovação E a tão sonhada Estabilidade financeira Beleza? Insista Persista E não desista Matemática aqui Para passar Valeu família Tamo junto Um abraço Tchau